Menos privacidade no universo cripto? Entenda agora como o avanço das CBDCs e da regulação influenciam o debate. Tem sempre os entusiastas que estão excessivamente empolgados, mas também tem ali o grau de, ai meu Deus, vai tudo ser uma sociedade de controle absoluto. E, na verdade, pelo que o projeto aponta, vai ficar muito parecido com o que já existe hoje, ali alguma coisa no meio. Agora, o como ainda é uma dúvida. Então, acho que isso não ajuda as pessoas a acreditarem muito nisso, porque ainda é um projeto em desenvolvimento, não se sabe ainda, ah, não, a tecnologia vai fazer assim. O que existe são testes, estão sendo feitos muitos testes. Aqui, talvez, a solução seja combater fogo com fogo. Se a tecnologia confere esse anonimato, talvez a tecnologia seja capaz de poder fazer esse equilíbrio entre privacidade e o compliance da CBDC. Quando você olha que os consumidores, os cidadãos de uma maneira geral, eles querem algum grau de privacidade que era hoje ou que é hoje oferecida pelas criptomoedas, na verdade, eles querem um anonimato total, você tem que entender que tem um outro lado, porque você tem autoridades governamentais de todos os ângulos, você tem desde as monetárias até as policiais mesmo, que querem ter algum controle sobre o que está acontecendo. Então, hoje, obviamente, você vê pagamentos tradicionais, depósitos de valor, você consegue ter acesso à identidade do consumidor para você tratar de questões de compliance, né? Você consegue ter alguma medida para você identificar quais são esses red flags e você atingir essas pessoas para poder ver o que está acontecendo. Pode ser melhorado, pode ser refletido com maior vagar, pode acontecer um bando de coisa, mas o fato é, hoje você consegue fazer isso. Do lado da CBDC, não, né? Você tem os custos mais baixos, a maior velocidade, a programabilidade e você tem o anonimato. Então, talvez uma tecnologia que estabeleça um modelo de governança para poder fazer exatamente o que acontece hoje no cenário financeiro tradicional possa ser a solução, né? Um software mesmo para você ter, que seja um equivalente tecnológico para você ter esse terceiro em tese que faz esse papel de identificar, olha, tem um red flag aqui e talvez nesse momento valha a pena você sair do modelo de anonimato e a partir daí você tem a identidade de quem está movimentando aquele determinado dinheiro para uma finalidade específica, né? Fora o agregado, né? Da visão monetária que você tem do que está acontecendo. Então, óbvio que você pode ter um modelo de governança que vai estabelecer essas regras e óbvio que esse software pode fazer esse papel, inclusive para ele estar fora da relação de pagador e pagante, para você identificar isso fora desse ambiente, né? Não necessário... Você tem o anonimato numa relação, mas você não tem o anonimato em outra relação. A própria governança pode ser uma regra que o código vai identificar para ele manter e tornar impossível a adulteração criptográfica, como você já vê hoje em dia no modelo de ledger, né? Em criptomoedas de uma maneira geral. Só que ao invés de você ter só um número, né? Você só ter uma identificação específica para aquela operação e para quem acessa, você tem a identidade específica de quem está fazendo aquele determinado pagamento ou aquela transação financeira. Então, talvez a solução aí para você manter o anonimato, você preservar a privacidade e ao mesmo tempo você ter um oversight regulatório esteja nesse meio termo que eventualmente seja um software que vai controlar essa governança e à medida que você tem um red flag, aí sim você tem uma quebra dentro de uma lógica proporcional do que vai ser necessário para você chegar à identidade daquela pessoa fazendo a transação. É, e várias dessas possibilidades estão sendo investigadas, né? Não só no Brasil, mas em todos os grandes projetos que têm chamado a atenção. Fala-se muito também de grau de desagregação, de você não conseguir identificar que duas transações foram feitas pela mesma pessoa. Então, assim, isso está sendo considerado, né? Para as pessoas que estão preocupadas, não é como se o objetivo fosse ter o controle, não. Algum grau de privacidade mantendo a capacidade de compliance se está sendo... é o que está sendo estudado. Mas, na verdade, essa preocupação, ah, não, então na criptomoeda me garante esse anonimato, então, na verdade, tem que ficar na criptomoeda. A verdade é que as criptomoedas também estão caminhando para fora desse anonimato completo por uma outra via, né? Essa busca pelo equilíbrio, conformidade e privacidade não está vindo só do lado das CBDCs que estão tendo que trabalhar no lado da privacidade. O universo de cripto está se movimentando para garantir a conformidade, que eles não tinham. Então, assim, todo o movimento, principalmente depois que teve a falência, né? Da FTX, o caso da Luna, todos que a gente falou aqui, parece o link que o pessoal vai colocar, isso tudo acelerou o debate de, não, a gente precisa de alguma regulação. A gente precisa, de alguma forma, controlar esse universo. Então, não é como se fosse possível, né? Todo mundo, todo o universo de moedas digitais, sejam elas cripto, sejam elas banco central, estão convergindo para algum equilíbrio de conformidade e privacidade. E a gente vê isso quando tem a discussão de debate de como vai ser regulado o universo cripto. Então, a gente viu, né? No World Economic Forum, que foi em Davos, muito falado sobre regulação de cripto, sobre uma solução... Que o ideal seria uma solução comum, né? Abrangente, padronizada. Óbvio que isso é muito difícil. A gente sabe que chegar nesse ideal de coordenação é muito complicado. Mas, você pega o FSB, World Economic Forum, todo mundo, todos esses organismos internacionais pedindo algum grau de coordenação na regulação para poder ter controle sobre proteção ao consumidor, combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento de terrorismo. E várias dessas medidas passam por uma redução do grau de anonimato. Então, assim, quem você responsabiliza? Se você não consegue responsabilizar o indivíduo, você responsabiliza a corretora? Todos esses debates estão acontecendo, porque tem que ter algum grau de responsabilização. Então, esse anonimato 100% não vai ser uma realidade no futuro. Não é esperado que seja uma realidade em nenhum dos casos no médio prazo. Óbvio que o movimento de regulação de cripto ainda está... Ele não está nessa convergência toda. A gente falou isso lá atrás. A gente fez um relatório, uma carta lá no nosso site acompanhando. A gente concluiu, ó, não existe uma convergência. Está cada um apontando para um lado. Recentemente, o Onfife fez um relatório parecido até acompanhando janeiro de 2023. Super recente. E continua sem ter uma convergência. Então, você vê países que estão... Ah, não. A gente vai fazer uma lei específica e ela vai promover o setor enquanto controla. Você vê, por exemplo, regiões como Hong Kong estão nessa. Ou Singapura, que sempre esteve nessa. Mas tem gente que quer proibir. E tem gente que quer só remendar a lei. Tem gente que quer criar lei específica. Não existe um consenso sobre o como. Mas existe... Está se formando um consenso sobre um o quê. Então, essa... Que é, ó... Do jeito que está, não dá. Então, esse equilíbrio de compliance e privacidade vai acontecer tanto pelo lado de CBDC, que está tentando, né, nos projetos... Manter algum grau de privacidade que já existia tanto no dinheiro papel quanto na cripto. Mas o lado de cripto também vai diminuir em algum grau de privacidade para promover algum grau de conformidade. Essa convergência, pelo menos, parece que está caminhando para acontecer. Se vai acontecer ou não, aí vocês vão ter que continuar acompanhando. E aí, já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Lica! Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.